O Levin Cavalo Peu O Levin Cavalo Preto é o Corpus, promove o fortalecimento dos fios, auxilia no crescimento e no brilho. Isso por si só é maravilhoso, pois quero que meu cabelo cresça forte, saudável, com brilho maravilhoso. Aplique o Levin Cavalo Preto no cabelo seco ou molhado. Eu optei por aplicar no cabelo seco. Após aplicar, massageie bem para uma melhor absorção nos fios. Não precisa de enxague. Gente, esse Levin é indicado para todos os tipos de cabelo. Amei a embalagem, gente, na cor preta. Eu gosto muito da cor preta. Ele contém 200 ml. Levin Cavalo Preto da Belcorpus. Gente, eu sou completamente apaixonada pelos produtos da Belcorpus. É um melhor que o outro. Esse produto, ele promete força, brilho e fios renovados. Olha só, gente. Meu cabelo está macio. Eu ainda não coloquei o Levin. O Levin. Caiu antes para vocês. Agora, vou começar a colocar o Levin. Está acabando, tá, gente? Eu uso bastante. É muito cheiroso. Ficou branca. Muito consistente também, tá? Eu vou começar a colocar o Levin. Eu vou começar a colocar o Levin. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos sempre que eu postar. Gente, o resultado é maravilhoso. Amei. Olha, ele deixou meu cabelo com aspecto normal, tá? Cabelo cheiroso. Ele tem um cheiro maravilhoso. Muito gostoso, tá? Um cheiro agradável. Meu cabelo permanece liso. Aquele liso natural. Macio. Eu amei, gente. Como sempre, a Belcorpus arrasa. Arrasa. Os produtos da Belcorpus são um melhor que o outro. Muito bom mesmo, viu, gente? Olha. Deixa aí nos comentários se você já usou esse produto e o que você achou dele. O próximo vídeo vai ser falando sobre mim. O que você quiser saber sobre mim, você deixe nos comentários que eu vou responder a todas as perguntas de vocês. Deus abençoe sua vida, hoje e sempre. Um grande abraço. Tchau.